Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. Estão suspensos por 120 dias os reajustes anuais dos planos de saúde individuais, familiares, coletivos, empresariais e por adesão. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar começa a valer em setembro. No caso dos planos individuais e familiares, o percentual de aumento normalmente é definido e anunciado entre os meses de maio e julho, mas este ano não será autorizado. Já para os planos empresariais, os aumentos ficam proibidos até dezembro de 2020. E terminou há pouco no Palácio do Planalto o encontro do presidente Jair Bolsonaro com médicos e profissionais de saúde. Durante a cerimônia, médicos entregaram ao presidente uma carta de apoio ao atendimento e tratamento precoces da Covid-19. Eles relataram que pessoas que se trataram com remédios desde o início não evoluíram para quadros mais graves da doença. O protocolo do Ministério da Saúde orienta o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina logo no início do tratamento sob recomendação médica e autorização do paciente. Estamos vendo devagar que existia sim uma sinalização que em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, a hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chances de sobreviver. Vocês marcaram nesse momento difícil para o mundo uma posição de coragem e de altivez. O INSS adiou para setembro a data de reabertura das agências para atendimento presencial. Todas as agências do país estão fechadas desde o início da pandemia. O atendimento continua pela internet. As informações com a repórter Flávia Grossi. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a reabertura das agências do INSS para atendimento presencial será a partir do dia 14 de setembro. Essa data já foi adiada sete vezes por medidas de segurança contra o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, esse atendimento está sendo feito de forma remota e o atendimento à distância vai continuar sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. A gente lembra que entre os benefícios pagos pelo INSS estão auxílio-doença e aposentadorias. O Instituto tem mais de 34 milhões de beneficiários em todo o país. E essa reabertura pode ajudar a reduzir a fila de pedidos acumulados. Flávia Grossi, para o governo agora. O ministro do Desenvolvimento Regional vistoriou no sábado os trabalhos de recuperação na barragem Jati, no Ceará, que é parte do projeto de integração do Rio São Francisco. O rompimento de uma tubulação levou autoridades a retirarem cerca de duas mil pessoas que moram no raio de dois quilômetros do reservatório. O vazamento ocorreu na tarde de sexta-feira, na tubulação que permite a passagem das águas do reservatório Jati para o trecho do Eixo Norte, em direção a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Após percorrer trechos do empreendimento, conversar com moradores e participar de reuniões, O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai restabelecer o funcionamento da infraestrutura. O serviço tão importante para o Nordeste como um todo, para Jati, para o Ceará em particular, para os demais estados que estão aguardando a continuidade da transposição, e o presidente ter nos orientado que façamos todos os esforços para não paralisar essas obras hídricas tão importantes. O ministro Rogério Marinho estabeleceu o prazo de 72 horas para que a situação volte à normalidade na região. Após essas 72 horas declarada essa tranquilidade, a prefeitura de Jati, em conjunto com o MDR, vai fazer audiências públicas com o nosso serviço social para demonstrar à população exatamente o que aconteceu e dar tranquilidade para que as pessoas possam voltar para as suas residências com muita transparência. Esta edição do Governo Agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto